Vontade de fazer o número 2 e agora? Cláudia Leite? Não, não. Fada Leite. Eu senti seu desespero de longe e percebi que a situação não tá nada fácil. Sim. Não se preocupe, seu amor. Eu tenho a solução direta da Terra das Fadas. Pampam. O bloqueador de odores do número 2. Simplesmente mágico. É muito simples e fácil de usar. Presta atenção. Agite bem o frasco. Espirre de 3 a 5 vezes. Os óleos essenciais formarão uma camada protetora sobre a água impedindo que o mau cheiro domine o seu banheiro. No final, um perfume mágico invadirá o ambiente. Pampam. Use antes de fazer e ninguém vai saber.